No tic-tac do relógio as horas passando Deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando Chorando Nada de você chegar Cê tá de brincadeira ou tá querendo maltratar Até quando vou aguentar As suas saídinhas sem ter hora pra voltar Nada de você chegar Cê tá de brincadeira ou tá querendo maltratar Até quando vou aguentar As suas saídinhas sem ter hora pra voltar Quem sobe, solta o amor No tic-tac do relógio as horas passando Deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando Chorando No tic-tac do relógio as horas passando Deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando Chorando Lindo e gostoso, são vocês! Oh, Grimão! Nada de você chegar Cê tá de brincadeira ou tá querendo maltratar Até quando vou aguentar As suas saídinhas sem ter hora pra voltar Nada de você chegar Cê tá de brincadeira ou tá querendo maltratar Até quando vou aguentar As suas saídinhas sem ter hora pra voltar O tic-tac do relógio as horas passando Deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando 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 No tic-tac do relógio as horas passando Uh, deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando Chorando No tic-tac do relógio as horas passando Uh, deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando 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 O tic-tac do relógio as horas passando Uh, deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando Chorando Haja coração pra falar de branco amor Outro Rolandinho Rolandinho Rolando 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 Rolando